Estamos aqui com mais programa Amor e Sabor, direto dos estúdios da Vale TV. Hoje com mais um convidado especial, nosso amigo Paulo Rendim. Ele é consultor, ele é sócio-proprietário da empresa Monteiro Rendim, é instrutor de curso de capacitações também, né Paulo? Vai estar colocando para a gente algumas coisas hoje. Do nosso dia a dia até pode ajudar, né Paulo? Essa questão da consultoria, da vida, né? Mas vou deixar isso falar para os amigos um pouco aí. Amor, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Um programa que já está aí em andamento, a gente tem visto alguns eventos que têm ocorrido. Sim. As pessoas têm passado por aqui, né? Enfim. Mas o que a gente propõe no nosso trabalho é criar um modelo de gestão dentro das empresas. Geralmente as pessoas empreendem e não se preocupam com isso. Como gerir o negócio. Procuram estabelecer o negócio e não gerir o negócio. Então, por que é importante gerir? Gerir é controle de custos, determinação de ganhos, identificação de oportunidades. Sim. Ver condições de capacidade e competência que eu preciso ter em mim, no meu negócio e nas pessoas que fazem parte dele. Olha só, né? É uma gama, né? E nessa cadeia produtiva também que o meu negócio está inserido. Então, sempre quando a gente fala, a gente começa, a gente diz, eu tenho que entender o que é o meu negócio e a que veio no mercado. Nossa, que interessante, Paulo. É, são coisas bem, detalhes importantes que as pessoas passam batido e isso vai sequelando a condição de prosperidade do negócio. Aham. Mas eu vou te atrapalhar só um pouquinho, só me dar licença um pouco. Eu vou fazer uma coisa rápida porque eu sei que tu tem muito para falar. Mas eu vou fazer uma comidinha hoje aqui, vou desconstruir uma coisa que eu sei que tu sabe fazer bem, que é o risoto de fungo. Opa! Ai, 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 acho que tu tá nervosa. Mas eu peguei cedo na fruteira daí, ó, fresquinho, tá? Cogumelo fresquinho, tá? Posso ter em casa também o desidratado, né? Paulo guardadinho no pacotinho para fazer também. Não vou fazer de arbóreo não, tá? Vou fazer de arroz branco, o risoto de arroz branco. É bom, muito bom. Essa questão do ácido no risoto também. Hoje eu vou estar colocando limão, tu vai ver que dá um toque muito gostoso. Vou fazer ele com um pouquinho de banha de porco, tá? Então vamos fazer para o nosso convidado hoje um risotinho de fungo. Uma coisa bem gostosa, né? Um risoto de cogumelo, de shiitake, de fungo, tem várias propriedades que a gente pode estar usando, né? Vai ficar um risoto muito gostoso. E eu vou picando agora os cogumelos, enquanto tu vai falando um pouco mais desse teu trabalho da Monteiro Redim. Eu sei também que tu tem, tu dá aulas assim, de capacitação no GPME. Como é que eu posso fazer, né? Para ir nesse curso lá no GPME. Eu quero que tu esteja passando para a gente o endereço certinho, o tempo do curso. E eu vou aqui, vou cortando, preparando. Qualquer coisa eu te peço licença, tá? Então tá, Paulo, pode ir falando para a gente. Eu só concluindo ali a parte da gestão de negócio, né? Então o que é o nosso trabalho? É esse de criar essa condição das pessoas entenderem melhor ou reforçar aquilo que você já sabe. Sim. Na busca de crescimento, desenvolvimento, ampliação, né? E ganhos, até mesmo mantendo o negócio, mas reforçando o ganho com ele, né? Então essa é a função da consultoria. Muitas pessoas têm medo, o consultor vai lá, vai tomar conta do meu negócio. Sim. Ninguém vai tomar conta de nada, mas vai lá instruir as pessoas. Porque a gente é orientador. Sim. É uma troca de conhecimento, é basicamente isso, né? O nosso trabalho. Que é um atalho, basicamente, para as pessoas, né? Ganhar velocidade e conseguir rapidamente reverter a situação do seu negócio. Sim, que muitas vezes está quase que sem reversão, né, Paulo? É, muitas vezes. E às vezes não é só o negócio, às vezes as equipes são internas. Então a gente tem que capacitar essas equipes, preparar a forma de atividades, né? Sim. Tem pessoas sobrecarregadas, tem pessoas com atividades erradas. Enfim, tem sistemas, empresas que são poucos hábios. Tem falta de controle. Aonde eu boto controle, eu controlo tudo, né? Tem a parte de processo que tem que ser examinada, vista e conhecida, né? Sim. Pelas empresas e muitas vezes não são. E vê, são coisas que eu estou falando aqui que todo mundo entende e sabe. Só que não faz. Não faz. Né? Aham. Então esse é o nosso trabalho. É que nem alguém que está com a dor, pode tomar um remédio para dor de cabeça, mas não sabe o que está gerando isso. Então fazendo uma pequena relação com isso. E também fazendo uma pequena relação com o que você vai fazer aqui agora, né? Sim. Nós geramos informações que nutrem os negócios. Aham. Fortalecem o negócio. Então alimenta o negócio para ele continuar. É que nem a gente vai fazer aqui, alimentação. Alimentação e essa alimentação com custo reduzido até para o dia de hoje, né, Paulo? E saudável e de qualidade. Então lá, quando eu gero informações para controle do meu negócio, as pessoas têm que ser saudáveis, seguras, aonde eu posso analisar e tomar decisão. Essas decisões é que são as importantes, né? E muitas vezes as pessoas centralizam, não têm informação, supõem. Então é o caso, né? Se tu não soubesse aonde é que vem esse fungo aqui, né? E o que ele pode te propiciar de nutrientes, né? Sim. Então, eu estou basicamente chutando ou aventurando, né? Que não pode. Certo? Certo. Falar-se também, né, mana, na parte do curso do GPME. Ah, nosso curso. O GPME, ele é um curso para pequenas e médias empresas. Ele é a síntese da gestão. Ele tem feito um curso de sete meses com oito módulos, onde ele começa área por área, ele é uma pirâmide, né? Área por área, pessoas entendendo como trabalhar cada área, qual o grau de importância das áreas. Então, ali tem finanças, né? Que tem custos, depois tem pessoas, tem a parte legal, fiscal, tributária, que é importante. Nossa, aham. As pessoas têm um negócio e não conhecem, não sabem, assinam um contrato e esse contrato pode levar ele à banca roda. A ruína, aham. Então, tem toda essa parte, a parte de gestão familiar, que também a gente coloca, porque muitas empresas começam pequenas, na família e depois crescem. E como é que gera depois essa família maior? É um curso tão muito amplo. É bem completo, é um compacto da gestão. Ele vai até o planejamento. Sim. Passa por processos, vai até o planejamento. E também tem um módulo específico de pessoas, gestão de pessoas. Sim. O que precisa, então, é tratar de pessoas. Porque as pessoas me dizem assim, mas é difícil gerir pessoas. Não. Não é muito difícil, né? Não é difícil. Ah, não é? É a forma que eu trato. Sim. Então, eu estou com a pessoa errada fazendo a coisa certa, ou a coisa errada, a pessoa certa. Então, é isso que eu tenho que adequar. Sim. E determinar o que as pessoas vieram fazer dentro do meu processo da minha empresa. Depois que fazer o curso, então, elas entendem um pouco mais sobre isso, né? E aí, tem um case muito interessante nesse nosso curso, né? Sim. É um curso que ocorre uma vez por ano. Aham. Certo? Ele tem sete meses. Hoje está lá na sede do MBCV. Aham. Que fica na Rua Sobradinho 301. Aham. No bairro São Jorge. Então, é o instrutor do curso sozinho ou...? Não, a gente tem uma equipe de instrutores. Aham. Então, tem uma parte comercial, são quatro instrutores que dão esse módulo. Aham. A parte do curso humano são três. Então, a gente vai dividindo isso por sua expertise, né? Sim, sim. Para as pessoas, então, entenderem a gente tirar o máximo disso dentro do curso. Aham. Que vai do interesse de cada empresário, ou cada empreendedor, ou cada profissional, né? Que está lá. Isso não existe, assim, um... Não existe. Não, não, não. Ele é um curso básico. Tem o avançado, que aí sim, ele precisa ter feito o básico ou ter, já estar executando gestão na sua empresa. Ah. Esse curso está no mercado há mais de 20 anos. Nossa, é. E a gente vai atualizando os conteúdos, né? Mas a gente já deu por todo o Brasil esse curso. Sim. É um curso muito interessante, assim, né? Enfim, essa é a parte de capacitação. Aham. Além da Monteiro e Redim, que é a nossa empresa. Sim. Está no mercado aí há 22 anos, já. Ah, Monteiro e Redim há 22 anos no mercado. E a gente trabalhando na parte de gestão e preparação de equipes, né? Aham. Então, a gente tem um elenco de escopo de trabalho que vai desde a parte de implementação de um negócio, passa pela área da qualidade, né? Porque é essa sistemática de controle, né? Só vem me dar um pouquinho aqui, Paulo, de licença aqui, olha só, para os amigos de casa saberem, Paulo, porque aqui tem uma xicrinha e meia de arroz. Ah, sim. Vou colocar três xicrinhas, duas e meias de água. Não, não vou botar três. Uma medida, né? Isso já é um padrão, né? Da área da qualidade. Aham, padrão da qualidade já. Aham, coloquei uma colherinha de chazinho de sal, bem, mas bem ralinha. Olha só isso. Estava quente, quente, quente. Olha. Vou colocar só duas xícaras e meia, porque depois eu vou trabalhar, trabalhar ele um pouquinho assim, junto com o funghi, né, Paulo? Sim. Com o molhinho de funghi. Aí eu vou deixar aqui. Assim. Fervendo um pouquinho aqui. Eu vou estar refogando o nosso funghi agora. Vou refogar uma cebolinha picada primeiro. Ó, Bruna. Uma cebolinha picada. Colocar uma colher de sobremesa, de banha. E vou vir com a cebolinha. Olha só. Olha. Vamos deixar a cebolinha estar fritando. Em seguida que a cebolinha fritar, a gente vai acrescentar aqui o cogumelo. Deixar ele refogar um pouquinho também. Nós vamos estar finalizando. Esse risoto de funghi. E tu pode continuar ali onde tu tinha parado, Paulo. Não, eu estou vendo tu fazer as medidas, né? E é isso que é a proposta, né? Sim. Do trabalho. É criar medidas dentro do processo da empresa. É muito importante. Das pessoas. Que muitas vezes não está conseguindo resultado porque está desregrado. Então, ali tu falou, ó, botar duas xícaras e meia ou três, né? Até três. Beleza, então isso é um controle e repartilhar a qualidade por um procedimento. Precisa saber como tem que fazer. Sim. Então, isso é gestão. Isso já. Estou bem, então. Estou fazendo uma produção, né? Aham. É o mesmo caso. Um serviço é produção, um produto é produção. Então, tem que ter essas medidas, né? Que vão levando ao quê? Ao resultado que eu viro. Ao resultado, né? Para atender lá a satisfação do teu cliente ou a tua própria, enfim, né? Esse é o caso aqui. Eu tenho que cuidar muito, assim, ó. Eu sou de fazer e é difícil eu passar uma medida. Mas eu tenho organizado na minha cabeça, só que eu tenho que aprender que eu tenho que passar essa organização também, né? E isso é numa empresa, né? Tu tem que aprender que tu tem que organizar toda a empresa, né? Paula, é diferente, claro. Mas isso é, resulta na mesma coisa. É que é uma empresa. É que tem uma coisa antiga, assim, e muito atual também, né? O conhecimento fica na cabeça das pessoas. Verdade. Aí, muitas vezes, é um detalhe, é um segredo, é uma técnica que tu tem no teu negócio, que está na cabeça de alguém. Aham. Não precisa de ruim ou bom, mas por negócio não é bom. Sim. Se dá alguma coisa, acontece alguma coisa com essa pessoa, se a pessoa vai embora, quem é que reteve esse conhecimento? Então, o meu negócio, quando eu falo em modelo de gestão, o que a gente faz? A gente cria a base de conhecimento do meu negócio. É. Vou fazer na mão aqui, né? Se eu tenho essa base pronta, tudo que eu fizer, deu certo, eu boto na base, o que deu errado, eu volto na base para conferir. Sim. Olha. É, 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 é assim que funciona. Nós vamos estar parando agora, para o intervalinho comercial, tá, Paulo? Ok. Rapidinho. Vamos estar chamando nossos apoiadores e logo, logo voltamos com o nosso programa Amor e Sabor.